Esse quadro do nosso programa coloca as crianças para fazer as perguntas para os artistas, né? Tudo bem, meninas? Tudo bem. Muito bem. Parabéns pelo sucesso. Obrigada. Cada vez maior, né? Amém. Nós temos visto multidões nos shows que vocês têm apresentado todo o Brasil, né? Qual foi o recorde do hoje? 80 mil. Festival de Salvador? É, no interior do Rio a gente conseguiu reunir 40 mil pessoas, mas no Festival de Salvador 80 mil. Ah, aquele festival é maravilhoso, né? É maravilhoso. Maracondim, muita gente, né? Muitos artistas se apresentam. É uma semana inteira de shows. Uma semana ou foram dois dias? Uh, não sei. A gente participou de um fudinho. A gente chegou de um fudinho. Eu sei que Ivete Sangalo cantou, Gilberto Gil, enfim, um monte de gente boa estava lá, né? Estão preparadas para as perguntas? Olha, meninas, meninas, pega isso leve. Quem vai te perguntar primeiro? Quem vai fazer a primeira pergunta? Eu. Então, pergunte, pode ficar à vontade. Oi, meninas, tudo bem? Oi, meninas, parabéns pelo sucesso. Obrigada. Eu quero perguntar para a Aline. Ah, meu Deus. Aline, você conhece a música Éguinha Pocotó? Conheço. Então, qual é a coreografia mais difícil? A ragatanga ou é a Aguinha Pocotó? Qual é a coreografia mais difícil? As duas. Mas qual é a mais difícil? A Aguinha Pocotó. Então, dança para a Aline. Ah, meu Deus. Ah, por favor, vai dança, 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 dança. A Karen, que é a carioca, que é a dançarina de punk aqui, não sou eu. Ah, então dança cinco. Então, vamos lá. Olha lá, cinco, 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 cinco. Toca, toca aí, toca aí de vez. Um beijinho pra menin e pra vovó Só não posso esquecer a minha Aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha Aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó A minha Aguinha Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Minha Aguinha Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó A minha Aguinha Pocotó Um jumento e um cavalinho Eles nunca andam só Quando sai pra passe Levam a égua Pocotó Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Gostei de ver, gostei de ver. Ai, meu Deus. Agora, quem dançou melhor... Ai, Jesus. Ai, eu não adianta, não. Eu fui atrás dela ali. Sei, bora. Ela fica lá no camarim dançando, toca, ela fica dançando. É verdade. Ela sabe tudo, ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Ela é a Karen. Eu te peguei, eu te peguei ali. E todas. Agora o menino que você pergunta. Quem vai fazer, primeiro? Oi, Karen. Eu queria falar uma pergunta pra Karen. Karen, na sua casa, você fica dançando a ragatanga no chuveiro? A cara dele. Dançando não, mas eu canto bastante ragatanga no chuveiro, porque se eu dançar não dá pra tomar banho direito, né? Mas, imita assim, tem que ter tudo junto. Você finge que tá lavando cabelo, alguma coisa, e dançando a ragatanga. Dança aí. Ah, meu Deus. Isso aqui é um teatro, é. Como é que é? Dançar ragatanga. É, fingindo que tá tomando banho. Assim, segura aqui. Vai, vai lá, vai você. Vai você, vai você, vai você lá. Mostra pra ela você. Vai, vai. E o cabelo, e o cabelo, e o cabelo. Como é que você lava a primeira? A barriga. A barriga. A barriga? A barriga. É. Eu sei que fosse a cabeça. A água vai caindo em cima, já vai molhando tudo, o resto. Eu lavo a primeira barriga. A minha pergunta vai pra Luciana. Oi. Lu, você gosta desse desenho? Adoro desenho. Qual? Eu gosto de Tom e Jerry. Fantine, você canta no chuveiro? Eu canto muito no chuveiro. Canta muito no chuveiro? Que música você canta? É engraçado porque eu canto outras músicas no chuveiro, tipo Mariah Carey, que é mais um repertório da Patrícia. Então canta aí pra gente. Ih, meu Deus. Canta aí, vai. Canta. Canta, 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 canta. Olha o meu papelão, eu vou fazer na frente da... Não, não, não. Vai. Without You, né? Como que é Without You mesmo? O que esqueceu? No, I can't forget this evening, nor your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes, you always smile, but in your eyes, your sorrow shows, yes, it shows. No, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow. When I had you near, but then I let you go You always smile, but in your eyes, your sorrow shows Yeah, it's a show It's a show Now, I'll tell you something I love you 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 Now, what is this? It's for Ruggie Ah, que lindo Pro Ruggie O tatu mora no buraco A aranha mora na telha O anel fica no dedo O brinco na orelha No grupo Ruggie não existe mulheres feias Ae! A pergunta agora é... Vai lá A minha vai pra Patrícia Só sobrou eu, né? Na sua casa tem videogame? O que? Eu tenho videogame? É Hummm... Quando eu era mais nova da sua idade Eu jogava muito videogame, mas hoje eu não jogo mais O que você jogava? Qual era o jogo? Na época, era aquele videogame Atari, eu acho O de Tens O Comic-Con O Comic-Con, né? É, essas coisas, esses joguinhos assim É, bastante tempo Mas hoje você não tem? Não tenho mais E que ela na minha casa jogar comigo uma da minha casa? Eu quero! Eu quero! Convida a gente também Convida a gente pra ir lá A gente também gosta Não, um dia eu vou sozinha Depois outro dia elas vão juntas Ahhhh Só se você fizer uma pizza pra gente, você faz? Cê sabe cozinhar? E eu vou encomendar Ela é mais prática Ele é mais prática Ela é mais prática Ela sabe cozinhar? Não Quem sabe cozinhar aqui? Você Oh! Eu sei cozinhar na minha cozinhar, que tem no meu quarto Teu quarto? É de brinquedo então É de mentira Aí eu faço umas comitinhas pra você Eu sei fazer meu leite, sozinho, mas leite de verdade Tá bom Mas eu tenho micro-ondas, eu não faço nada. O Dani, se ele fizer uma pizza para você, ele come inteira. Micro-ondas, o que é somente de fogão. Chega, acabou a participação de vocês. Só a Rússia vai ficar conosco. As crianças recebem os aplausos no nosso auditório. E nós vamos cantar com o Rússia. Olha lá quem vem virando a esquina, bem Diego, com toda alegria festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. Igual a Diego, ele arma, ele chega, colando a ser acostumido pelo ritmo. Aca-tanga, e sei que já conhece, só que tu não é meia-mente. Pra Diego, a canção mais desejada, ele dança, ele curte, ele canta. Aca-tanga, e sei que já conhece, só que tu não é meia-mente. Aca-tanga, e sei que já conhece, só que tu não é meia-mente. Não é por aqui que encontro todo o chias, por onde eu vou caminando. E se escutei sua magia e essa alegria, rapa para prosigana. E como a tiga, o rauma, ele chega, colando-se a postumido pelo ritmo. Aca-tanga, e sei que não moro, que toma a lina, o dedo a se prepara a Diego, a canção mais esperada. Aca-tanga, e sei que já conhece, só que tu não é meia-mente. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Meus lábios de mel Que me deixarão louca Eu vou te dar Um beijo molhado Eu sempre vou trazer Você pra mim Quero ser um beijo molhado Quero ser um beijo molhado Pensamento sem fim Eu nem consigo dormir Mesmo sem você aqui Se eu gostar está em mim Eu já nem sei se é amor Mas se você te amar eu vou É só você me levar Eu vou Eu me adianto Seu peito molhado Seus lábios de mel Que me deixarão louca Eu vou te dar Um beijo molhado Eu sei que vou trazer Você pra mim Se você quiser Se você vier Eu vou me esquecer Quero acordar Quero sonhar E só lembrar de você Deixe o peito molhado Deixe o peito molhado Deixe o peito molhado Deixe-me molhado Por causa molhado Eu quero tanto seu peito molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Eu quero tanto seu peito molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Tudo que um dia você sonhou Um flash pode acontecer A vida de repente pode até mudar Pra quem não tem medo de acreditar Vou sentir um gosto de poder voar Conhecer o mundo Deixar que o destino Me leve pra qualquer lugar Vem dançar com a gente Agora Só se corruzia só Vem dançar com a gente Eu tenho o meu destino Eu tenho o meu destino Se a minha atitude pode incomodar Tudo bem É assim Só quero ser feliz Vou sentir o meu destino Vou sentir o meu destino Vou sentir o gosto de poder voar Conhecer o meu destino Conhecer o meu destino Conhecer o mundo Conhecer o mundo Deixar que o destino Se leve pra qualquer lugar Conhecer o meu destino Agora, solte o corpo viasar Venha com a gente, agora vem ser uma foda e sai Venha com a gente, agora solte o corpo viasar Venha com a gente, agora vem ser uma foda e sai Venha com a gente, agora vem ser uma foda e sai Venha com a gente, agora vem ser uma foda e sai Venha com a gente, agora vem ser uma foda e sai Venha com a gente, agora vem ser uma foda e sai Bom dia, meninas, obrigado, viu? Obrigada. E vocês tinham muitas, muitas mais. Eu quero dar um recado, no dia 23 agora de fevereiro a gente vai estar no Credit Car Hall A gente está chamando vocês para o nosso show Aqui em São Paulo Super show 23 Domingo Ah, é domingo Ah, a gente queria que vocês fosse... Bom 5 da tarde, a gente espera vocês 5 da tarde? 5 da tarde A gente, de repente, está lá, coloca uma câmera e mostra vocês o coração inteiro Legal, legal Receba o carinho do nosso auditorio mais uma vez Obrigado, meninas Obrigada